Esse verão é que eu tô com cada vez mais negro, aí ó, miserável, miserável, cê é louco, cachoeira. Fala rapaziada, e aí, belezuras? Como é que cês tão? Cês tão bão? É claro! Ou não bão? Olha o cara aí, ó. Ela falou que ia fazer um vídeo da aventura dele, né? Do Ceará pros Estados Unidos. Nós estávamos conversando agora, que tem muitos seguidores do Instagram, que diz que tem medo, que não conhece ninguém. Rapaz, vamos fazer um corte aqui rápido, só pra mandar aí um abraço pro nosso inscrito do canal, lá do Belém do Pará, Marcelo Lima. Aquele abraço, tamo junto. Vai com a cara e a coragem, que isso e aquilo. Esse cara veio com a cara e a coragem. E nós estávamos conversando aqui agora, que depende muito da pessoa vir sozinha, sem conhecer ninguém. Ela tem que ter aí uma organização, né? Pra não ficar dependendo da ajuda dos outros. Dependendo da ajuda dos outros, eu digo assim, financeiramente. Pode receber ajuda, como eu ajudei ele a encontrar... Trabalho. A trabalhar, e dei uns contatos dele pra alugar a quarta. Mas ele acabou conseguindo um outro contato e alugou em outro lugar, né? Sim, sim. Não foi pelo ouvido. Ele tinha um dinheiro pra fazer isso. Exatamente. Veio sozinho, mas veio organizado. Agora, você querer vir sozinho, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, e depender de ajuda financeira, já é mais difícil. Ajuda de apoio já é mais fácil, né não, cara? É, o que a gente estava conversando. Sempre que você for fazer uma viagem, ou se estivesse planejando pra vir pros Estados Unidos, uma das primeiras coisas, as mais importantes mesmo, é o planejamento. Que aí você vai ver o que que você vai precisar, com quem que você pode contar, né? E a partir daí, né, você vai ver pra minimizar o máximo de riscos que você possa vir até aqui. Porque quando a gente muda pra qualquer lugar, né, a gente tá sujeito a qualquer coisa. Então, a gente tem que, além de ter coragem, ter um bom planejamento, né, e tá preparado pras diversidades, né? É isso aí, por exemplo, ele pediu a minha ajuda. Se eu não quisesse ajudar ele, ele tinha dinheiro pra se virar, pra procurar o descontato, pra alugar o lugar dele, procurar outro trabalho. Agora, a pessoa que vem sem dinheiro, se eu falo não, ou outra pessoa fala não, aí a pessoa começa a desanimar, começa a ficar mais difícil, tem que ficar pedindo ajuda. Conheço gente que veio, que ficou dormindo em abrigo, tem gente que ficava dormindo dentro de carro. Eita miserável. Aí ele põe... O cara caiu, né? Começou a dar exame aqui, é porque o cara caiu. Você tá doido, moço? Tem os caras que vão olhando pra lua, pro nada, e agora nós estamos indo pra casa, saímos da obra, ele chegou na sexta. Aí me chamou no Instagram, e a gente tava precisando de ajudante, eu passei o contato do Willian pra ele, pra ele falar com o Willian, né, que a última palavra é dele. Aí ele conversou com o Willian, depois o Willian pegou e falou pra ele me chamar, pra acertar os últimos pontos, né. Aí busquei ele na segunda-feira, aí tá sofrendo aqui até hoje, com dor no pé agora. Pois é, pessoal, não é fácil, né, mas a gente tem que ir pra cima e meter as caras, porque senão não dá certo. Mas faz parte, né, velho? Eu tô com uma dor no ombro aqui, desgraçada, velho. Desde ontem, quando parou o trabalho, começou a doer pra caramba, hoje de novo, eu tava de boa o dia inteiro, assim que parou, começou a doer. Acho que o corpo não quer parar de trabalhar, não, quer ficar trabalhando o tempo inteiro, você para de trabalhar, começa a doer tudo. Tá doido, velho. Olha, essa semana a gente já fez, hoje é quarta, né, 44 horas já, que teve um dia que a gente fez 14 horas, né, a gente já tem 44 horas de trabalho. Amanhã é sexta ainda, tem trabalho no sábado, e se o corpo aguentar, vamos trabalhar também no domingo. E o cara tá disposto, ele falou que vai. Eu vou, eu acho que é mais fácil ele ir do que eu, porque eu já tô cansado pra caramba, mas eu tô acreditando que nós vamos tirar esse dinheirinho dos americanos no domingo também. Tem que correr atrás, né, no começo, quando eu cheguei aqui também nos Estados Unidos, Eu trabalhava de domingo a domingo, tinha vez que eu chegava em casa de madrugada, o pessoal do Instagram via, às vezes de madrugada eu tava na rua ainda trabalhando, fazendo as correrias. Agora eu comecei a dar uma aliviada, fica às vezes, fica o domingo em casa, às vezes o sábado, mas normalmente o domingo eu fico em casa. E o desejo é que ele também se organize logo, né, pra ele trabalhar durante a semana, chega o domingão e descansar um pouco, conhecer um pouco dos Estados Unidos, né, mano? É, pois é, também a gente tem que ter um tempinho pra gente, né, tem que descansar o corpo, porque senão a gente não aguenta não. O serviço é pesado, e aí a gente tem que estar descansando corpo e mente pra render bem, né? É, e tem que de alguma forma tornar tudo isso aqui que a gente tá vivendo prazeroso, né, cara? Porque fica só, só amargando, não amargando. Chega uma hora que o corpo não aguenta, se você ficar doente, aí as coisas complicam, porque aqui não é igual no Brasil, de você ficar doente, você recebe um auxílio, você pega testado e a empresa paga os dias que você ficou em casa, aqui já não tem isso. Então, é bom respeitar o limite do corpo, chega ali no sábado, ah, mano, tô bem cansado, amanhã eu não vou não, mas vai descansar o domingo, vai na segunda-feira, volta de novo. E no trabalho também, o cara tem que saber o limite, amanhã nós vamos pra uma demolição, né? Nós vamos arregaçar lá, vamos botar pra quebrar. Mas chegar uma hora que o corpo já começa a pedir pra parar, tem que respeitar, velho, porque se se machucar é complicado. É, pior que é verdade. Eu não gosto de forçar ninguém na outra demolição que a gente tava. Às vezes os meninos iam embora lá quatro horas, porque já não tá aguentando. Se não tá aguentando, é melhor ir embora do que se machucar e tornar um problema aí mais grave. E o cara não conseguir trabalhar e pagar as suas contas. Melhor trabalhar um pouco menos e no outro dia ir, porque se machucar é ficar vários dias em casa, né? É, e a pessoa é cansada, a chance de acontecer um acidente é bem maior, né? Ah, é pior. Tem que saber equilibrar isso também. Não pensar só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ainda bem. A gente tem que pensar na gente também, né? E aí, lá no Ceará é bom? É bom? Ah, é bom também. Eu tenho vontade de conhecer, sempre tive vontade. Ah, as bras lá são ótimas. Só ouviu os outros falar de Fortaleza. Eita. Só fala Fortaleza no Ceará também. Qual o outro lugar? Não, tem Jericoacoara, Jericoacoara. É bom também? Ah, lá é top. Esse eu nunca ouvi falar. No Ceará eu só escuto falar, Ceará ou Fortaleza? Não, mas tem muita praia legal, muito lugar bacana. E aí pra turista, prato cheio, as praias são muito boas. É, você deixou a família lá? Foi, eu deixei a família. Tem uma namorada também, que eu deixei ela lá. Eita, misera. Eduardo, um abraço, um beijo. Aí, Eduarda, um grande abraço aí. A Eduarda é a que fica rindo da minha cara. É, ela acompanha o canal, ela te acompanha no Instagram também. Da hora. E aí ela fica acompanhando tudo do nosso trabalho. E gostou muito do Johnny. Logo, logo ela tá aí também. É. Ela tá estudando, né? Isso, ela tá fazendo faculdade. Top. E aí quer terminar essa etapa pra gente se organizar também. Aí vai ser bom demais. Quando a patroa chegar aqui... Hã? Hein? Aí beleza, aí você fica mais tranquilo, mais feliz. É, com certeza. Você anda meio cabisbarra. Às vezes a Eduarda vai estar assistindo esse vídeo. Eduarda, às vezes ele fica ali meio no canto ali. Ele não almoça tão feliz na hora do almoço. Da hora do almoço ele continua trabalhando. Falei, esse cara não tá legal. Tava pensando nela. Já tava com saudade, tá não? Tô. Tô morrendo de saudade já. Quanto tempo, né? Da quantos dias você tá aqui? Dez? Ah, já tem uns dez dias já. Uns dez dias, né? Vai fazer... Aí vocês conversam todo dia só pelo telefone. Isso. E os pais? Meus pais também, muita saudade. Essa é a parte difícil do vinho sozinho, né? É, essa questão de saudade a gente tem que ter uma mentalidade bem firme. Porque senão a gente se perde. Senão a gente desiste. É, senão a gente desiste rápido. É, eu fiz um vídeo falando essa questão de vinho sozinho com família. Eu falei, se for possível, vem com a família. Porque pelo quesito saudades lá, que eu bati bastante na tecla, dá uma complicada bastante. Porque você fica longe da família. Num país que você não tem um domínio. Longe de tudo. Você não conhece ninguém. Aqui agora, tecnicamente, o... O Ícaro só conhece eu lá onde ele alugou o quarto, né? Só o pessoal do trabalho e o pessoal do quarto. O pessoal do trabalho, né? O quarto e o trabalho. Mas domingo, se a gente não for trabalhar... Mas mesmo se a gente for trabalhar domingo... Vou levar ele lá num rodízio top. Vai encher o bucho pra ele ficar mais feliz. Porque ele tá meio triste. Aí já dá outro vídeo pra gente mostrar. Aí. É um restaurante aqui nos Estados Unidos, né? É, tem um restaurante. Vamos fazer onde vai esse cara pra conhecer uns lugarzinhos aí. Será que é bom mesmo? É bom demais. Nós vamos comprar um carro, né? Tem isso também, né? Que é importante. É, e o cara vai se organizar aí. Vamos dar um jeito de... Deixar o mais fácil possível. Porque aqui é bom ter um carro pra você fazer suas coisas. Por exemplo, às vezes não pode trabalhar ali. Às vezes não tem trabalho no fim de semana. Aí ele pega o carro dele e vai dar os rolês, né? Conhecer os lugares. Conhecer alguma coisa. É bom demais. E carro aqui... Pra você conseguir trabalho. Quando você fala que tem carro... É muito mais fácil você conseguir um trabalho tendo carro do que não tendo. Ele foi morar perto de casa. Então facilitou. Ele já tava precisando de um ajudante. Aí eu busco ele. Mas se ele morasse longe, já ia ficar mais difícil. Provavelmente ele não ia estar com a gente hoje, né? Pois é. Então aí tem essa questão também do carro. Que o carro aqui é nossas pernas, né? A gente não faz nada sem carro. E agora você tá aprendendo também. Agora, mas na época... Quando você aprender já a fazer os trabalhos... E eu precisar ir pra algum lugar, você pode ir pra outro. Então você tem que ter o carro. Pois é. Ah, o Johnny amanhã tem que ir lá pra Boston. Aí você já vai lá pro Manchester e vai adiantando até eu chegar. É, com certeza. Que aí não tem o trabalho de eu ir te buscar, levar pra Manchester, depois ir pra outra obra. Que nem hoje eu levei ele pra Manchester, fiz uns negocinhos lá. Depois fui pra Boston e voltei lá de novo. Mas aí já era indiferente porque eu tinha trabalho pra fazer em Manchester também. Mas se não tem trabalho lá, aí já dificulta um pouco. Muitas vezes você já não consegue uma oportunidade por conta do carro. É, certo. Mas quando o cara tem boa vontade... Quando ele me chamou, eu mandei mensagem pro William. Ele perguntou dele. Eu falei, mano... O cara chegou, mandou mensagem. Quando a gente foi trabalhar, que eu fui buscar ele... Ele sempre já tá pronto lá na frente da casa dele esperando. Que a gente já teve problema com outros caras. Mesmo indo buscar em casa, chegava lá e o cara ainda tava dormindo. Aí é... É exagerando, né? É, o último cara antes de você trabalhar com a gente... Tinha acertado tudo com ele. Quando foi buscar o cara, o cara tava dormindo ainda. Nossa. Aí o Elan que foi buscar. E o pior que o Elan foi de longe, né? Lá de Manchester, onde a gente tava agora. Veio aqui em Everton buscar o cara. O cara tava dormindo. Não quis ir. Falou que não ia e ainda xingou o Elan ainda depois. Aí depois quer ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Aí fica difícil. Vai ficar difícil. Mas é isso aí, rapaziada. Esse aí é o Icro. Nosso novo parceiro aí, o novo Lords. Amanhã, acho que eu vou... Eu fui no Stoy já várias vezes, eu sempre esqueço. Tem que pegar a camisa pro cara, né? Pra batizar também, pô. Tem que ter a camisa, né? Da empresa. Que o cara falou que vai ficar. Não vai sair, não. Já aguentou uma semana. Já aguentou demolição. Os outros trabalhos não saem mais, não. Já pode dar a camisa pro cara, não é, não? Vou dar a camisa já. E depois eu vou dar a boné, né? Porque vai chegar os bonés novos. Na hora tem os bonés pra sair, bonés pra você trabalhar. Vai ficar o Lorde Lords mesmo. Fechou? Fechou, pessoal. Valeu. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho e notificação. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu. Tchau. 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 Tchau.